Olá, pessoal do Vins e Prazeres, estou aqui de volta e venho falar de novo da Terra de Cury, que é um produtor de café de Espírito Santo do Pinhal, café de qualidade, e que já fiz um primeiro vídeo com eles falando alguma coisa sobre a história do café, e agora é uma aula sobre tipos de café, como é que são feitos. Vamos ter um terceiro vídeo, que será uma degustação guiada para a harmonização de café e outras coisas mais. Se vocês gostaram, curtam e sigam o canal, que assim receberão informação de vídeos novos cada vez que saírem. Muito obrigado, até logo! Mas essa sala a gente chama de sala da origem, pelo seguinte, vocês veem o quadro africano, eu trouxe esse quadro de Angola, Angola é isso, oba, oba, que lá eles chamam de bombeiro, um comércio, é muito... Angola é isso, África é isso, tá? Mas a gente bem que fala que a gente deixou a África, mas a África não deixou a gente. A história do café está diretamente relacionada com a África, que é a origem dele, Entiópia. E tem uma lenda, inclusive na literatura a gente mantém essa lenda, que é uma lenda bem legal, que é do pastor Caldi, alguém já ouviu essa lenda, não? Do pastor Caldi, não? Descoberta do café foi, século IX, Etiópia, nas montanhas da Etiópia, um pastor de cabras, que percebeu que as cabras à noite sumiam, sumiam as cabras dele, não sabia o que estava, quando elas voltavam no dia seguinte, elas estavam todas alegres, felizes e ativadas e energizadas. Ele achou aquilo estranho, pô, 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 o que está acontecendo? E ele foi atrás das cabras e percebeu que elas comiam uma frutinha vermelha num arbusto, num certo abuso com arbusto. Ele ficou mais preocupado, ele falou, nossa, que coisa do diabo. Chamou o monge amigo dele para estudar, e aí o monge estudou e verificou que, de fato, essa árvore tinha substância que trazia uma energia para as pessoas. E é o café, ele ficou feliz também que ele ia rezar a noite inteira. Bom, devemos ao pastor Caldi, vocês estarem aqui hoje, obrigado, eu sou o pai do café, século IX, Etiópia. Então, o café, assim como o vinho, que tem a vinífera, o café tem dezenas de espécies, dezenas de espécies, mas tem duas muito comerciais. Uma que chama-se canéfora, que eu vou falar rapidinho, porque não é o foco, hoje é nosso. O canéfora, que tem duas variedades abaixo do canéfora, é o canéfora que é robusta ou conilom, são cafés bastante produtivos. Só que é um café que não tem a qualidade que tem o café arábica, que é o nosso foco hoje. Esse canéfora, normalmente, ele é produzido de 0 a 700, 800 metros de altitude. Tem muita produção de canéfora. Em Rondônia tem produção de canéfora em Espírito Santo, Bahia. É um café muito produtivo, muito resistente. Mas o sensorial dele ainda, ainda, deixa um pouco a desejar. Apesar de hoje já ter canéforas bons, os concursos que eles fazem, eles separam canéfora e arábica. E os canéforas já estão melhorando bastante. Vocês terão uma noção, uma saca de canéfora foi a metade do valor de uma saca de uma arábica, em preço comercial. Hoje já está mais ou menos 75%. Eles estão conseguindo fazer canéfora com qualidade. Tem um projeto lá em Rondônia, se não me engano, que é o Robusta. É o Robusta Amazônia. Vocês vão ouvir falar. É um projeto social, com índio, bem bacana, bem bonito. Isso é o canéfora. Mas nós não vamos falar de canéfora, nós vamos falar de arábica. E é comum, comercialmente, a gente ver, até algumas coisas no mercado, falar assim, 100% arábica. Já viram isso no mercado? Alguém sabe por quê, não? Não. Por quê, não? Porque eles misturam com canéfora, porque é mais barato. Então, por exemplo, o solúvel, é fácil de acontecer isso. Você mistura e dá um blend. Café não é ilegal. Por isso que quem produz um café diferenciado já coloca lá. Café 100% arábica. Mas 100% arábica não significa que ele é especial, nem que ele é gourmet, nem que seja a nomenclatura que a gente queira dar. Ele só quer dizer que ele é 100% uma espécie. 100% arábica. Então, como... A exportação brasileira é mais o quê? Qual o tipo? Os dois. A gente exporta os dois. E, normalmente, o pessoal faz blend mesmo. Faz mistura dos dois. Agora, quem busca qualidade... Normalmente, é barato. É barato. Você vai ver hoje o sensorial. Assim como a uva que tem... Se a gente tem a uva Bordô, que é famoso lá em São Roque, não é isso? Mas que dá um vinho de qualidade mediano. Agora, a outra, que é a vinifra, aí você encontra o Merlot, o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon. O café é igualzinho. O café é o arábica, ele tem várias variedades de café. Eu dou um exemplo que é muito bom, porque eu tive que aprender isso. Por exemplo, quando a gente olha uma mangueira, esse é um exemplo que, para mim, foi perfeito. Eu olho uma mangueira e não consigo saber qual é a manga daquela mangueira. Consigo? Difícil, né? Olha a mangueira e fala, se tem manga, até acho que dá. Se tem a manga pela manga, se é redonda e tal, mas quando é mangueira, não dá. E quando você vai para o sensorial, é pior ainda, né? Quando você chupa uma manga, uma palma, uma espada, é completamente daquela manga redondinha ou a manga comum. O café é igual. Então, você tem o café arábica, que é a espécie, e você tem várias variedades de café. Quando nós chegamos aqui, só tinha uma, que chama-se Mundo Novo, que é a variedade mais comercial que tem no Brasil, mais plantada no Brasil, desde 1940. É uma variedade que está, desde 1940, é uma variedade muito russa, que eu chamo de Zebu. Eu vou apelir dele, brincando de Zebu, porque assim, se você não der comida para ele, ele vive. Se não chover, ele vive. Então, ele dá para tudo quanto é negócio. Porém, quando você vai para o sensorial, ele também deixa um pouco a desejar. Ele bate. Ele tem aquilo que um café especial, por exemplo, se ele é bem tratado, né? Se ele é bem tratado, ele tem que é doçura. Então, é um café que tem doçura, um café equilibrado e um café com final para os outros. A gente vai ver isso hoje, tá? Vai ser o primeiro café que a gente vai beber. Mas, dando sequência aqui, só a informação... Joás, eu vou só acabar um pouquinho aqui. Mas, pode falar de mim, que eu olho esse quadro aqui pra caramba. Esse quadro aqui é o seguinte. Café só é produzido nessa região aqui, ó. Hemisfério Sul. Do globo. Entre os trópicos. Hemisfério Sul. Hemisfério Sul. Tanto na África, como na Ásia também. Vietnã é o segundo maior produtor depois do Brasil de café. Vietnã e Indonésia ainda estão produzindo café pra caramba. Mas, sempre aqui. Nessa faixa do globo. O Brasil tá aqui, né? E, quando a gente fala de vinho... Eu vou te fazer um paralelo do vinho, porque eu acho que a energia tá vindo dessa coisa. Quando você faz uma comparação com o vinho, a gente fala de paralelo 30 e paralelo 50, quando você produz vinho Sul ou Norte. Que, na realidade, é aqui, ó. Então, a gente tá falando do Chile, Argentina, a gente tá falando da África do Sul, Austrália, esse rádio maravilhoso de lá. A Europa e a Califórnia. Então, engraçado, você olha assim e fala... Quem produz café, não produz vinho. Quem produz vinho, não produz café. Agora, já não vai mais assim. Já mudamos essa brincadeira da história. Aqui, a gente produz café. E, quando eu falo aqui, eu não tô falando de Curi, nem tô falando de Pinhal. Nem falando só da região. Tô falando de Brasil. Porque tem isso na Chapada Diamantina, tem isso em Brasília. Então, a lupa poda, de fato, veio, na minha opinião, pra revolucionar. A gente tem um potencial incrível de estar produzindo duas bebidas que são muito bebidas no mundo inteiro e com a qualidade excepcional, que é o vinho que a gente tá fazendo aqui. A gente bebe vinho? Bebe, bebe vinho. Bebe pouco também. A gente bebe, bebe vinho. Café? O que vocês acham? Nossa. Bastante? Hein, Beto? Muito. Bebe nada, né? Não? Os nórdicos. Os nórdicos são os campeões. Finlândia e Islândia. Eles bevem 14 quilos de cafés per capita. Os finlandeses. Eu acho que é um bocado frio, né? O frio deve explicar um pouquinho disso. Você vê na Europa, o primeiro país da Europa que bebe café, e aí faz todo sentido, é Holanda. E é mesmo. Eu sei quem foi a Externano, de metro a metro tem uma cafeteria. Claro, você vê que Itália, todos aqui já estão com uma cor diferente. Fora da Europa, mas a Europa toda bebe bastante café. 10 quilos, mais ou menos, em média. É Canadá. Nós estamos depois da Bosnia e Islândia, que eu nem sei direito, aquela confusão toda. Mas a gente bebe menos café que a Bosnia, per capita da mente. Eu sempre vejo esse dado positivamente. Acho que a gente é 5 mil, né, Beto? Tem mercado. Então, a gente vai crescer. Eu acho que isso é legal. E outra coisa, eu mostro pra vocês assim, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, o maior produtor, desculpa, o maior exportador, acho que é a Alemanha. Mas o Brasil é o maior produtor de café e está muito concentrado nessa região aqui, ó. Sudeste, entre Minas, Espírito Santo, Bahia. Paraná já foi um grande produtor, mas com aquele negócio da geada, acabou tudo aí, foi migrando, ainda produz alguma coisa. Mas o grande produtor, de fato, 50% do nosso café vem de Minas Gerais, tá? E engraçado esse posicionamento da Mogiana, né? Porque aqui, ó, a Mogiana praticamente ela é toda Minas Gerais, né? Ela vai na borda ali de Minas Gerais. E talvez isso explique com facilidade o trânsito de café por aqui, né? Porque tinha que chegar no Porto de Santos, então em todo Minas Gerais tinha que passar pela Mogiana, seja alto ou abaixo, pra chegar até Santos. Então, por isso que eu acho que no passado se desenvolveu bastante o comércio de café em toda Mogiana, desde lá de Ribeirão Preto até aqui, né? E, consequentemente, depois a gente, a indústria do café. É o vinho também, é um baixo consumidor de vinho. O potencial, né? Imagina, o potencial. E, principalmente, a gente aqui que tá a 200 quilômetros de São Paulo. Que é onde tá agregado o maior público consumidor de vinho. E de cafés especiais também. Porque a gente é produtor ainda pequeno. A gente sendo produzido 100 sacas, vamos chegar a 400 sacas. A gente tirou muita, renovou muita lavoura. Vamos chegar a 400 sacas de café. Mas o objetivo é tentar vender pra fora, melhor preço e tal. Então, a gente tinha alguns contatos. Eu fui, um dos parentes da Raquel, na Suécia. Pra vender o nosso café. Começando um amor. Nós fizemos muito relacionamento. Você vai produzir agora. Então, a gente já manda um café pra ele. Então, daqui a dois anos, quando a gente tiver bastante, a gente vai mandar pra lá. E ele comentou com a gente. Ele falou, meu maior concorrente de café especial é São Paulo. Falei incrível. Tá do meu lado. Por que que eu vim aqui com o cara lá? Ele falou, cara, São Paulo é muito consumidor de café especial ou de vinho. Tem quatro estações aí, se a gente puder espalhar. Vamos pra cá. Vamos apertar um pouquinho de água. Vem cá. Fica aqui, ó. Fala esse de água. Tem quatro estações aqui divididas, ó. Aqui é como se fosse o pé de café. E aqui o café torrado. Então, a gente rapidamente vai passar por aqueles processos ali que a gente conversou. Só pra gente tentar entender e tentar descobrir qual é a diferença de um café comodity, um café comum, pra um café que a gente chama de café especial, tá? E ele começa, e essa brincadeira começa aqui. Olha só, eu estou falando. Estratégia, né? Depende do seu ponto. Quando eu comprei, que primeiro só tinha Mundo Novo. Mundo Novo já tem uma deficiência de sensorial, como a gente falou aí, depois a gente vai ver. Outra coisa que é 100% manual. Então, como eu vou tomar uma decisão de ter um café básico, um trabalho difícil pra entregar um produto comodity? Eu vou concorrer com um cara que tem mecanização, escala, não faz sentido. Por isso que a primeira coisa que a gente decidiu foi tira a metade, só de cara, tira a metade e vamos plantar outras variedades. Que tem alto valor agregado, que é o bourbon, aqueles que vão dar café melhor, porque não faz sentido. E aí, ao invés de, ah, não, não dá pra mecanizar aqui, é tudo burro. Então, o primeiro passo, nós estamos no pé do café aqui, ó. Primeira coisa, o café, Fernanda, é uma fruta igual a qualquer uma. Tem um ciclo de maturação. Ela começa no verde e termina madura aqui, ó. E qualquer fruta, quando você olha pro pé, você não vai encontrar só a fruta madura no pé, vai? Quase impossível, né? Você encontra assim, ó, do jeito que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Exatamente assim fica o café. Obviamente que existem estratégias, né? De falar, quando eu vou colher igual a uva, o cara fica controlando o brics lá, né? Tirando o brics, e aí, agora, não. É uma, é uma, é uma, nossa, é uma briga lá, tira, não tira. O café é igual. Porém. Mas faz várias passagens ou colhe tudo? Então, é isso que eu vou falar agora. Qual é o nosso objetivo? Se eu estou, se eu estou interessado no meu sensorial, se eu quero preservar todo o que eu cultivei na minha lavoura, meu objetivo é só a fruta madura. Alguém come banana verde? Não, banana verde é ruim, dá, né? Dá distingência, dá um negócio horrível. Café também. Se eu pegar um café, pena que a gente não está na época da colheita, que tem, normalmente eu faço isso aqui, Beto, com ao vivo. É muito legal. Então, dá para chupar, dá para fazer tudo. Hoje não dá porque a gente está no... É docinho, não é? Docinho. Então, antes de ter que isso aqui é doce, o café é doce, é uma fruta doce. É uma fruta. Então, se você pega a fruta verde, vai dar distingência. Ou seja, gente, nosso objetivo é só ter maduro, ponto. Como eu vou fazer isso, Beto? Aí é o seguinte, aí vai depender de quanto que você quer de qualidade ou quanto que você tem de recurso para você poder fazer isso aqui. Porque eu falo o seguinte, esse ano, por exemplo, a gente foi... Normalmente, como é que a gente faz? A gente cata. Cata. Igual Colômbia. Um a um, é isso. Cata. Ainda vou falar uma coisa, eu cato e ainda vem assim. Aí eu chego aqui, quando eu chego aqui no meu terreiro, eu ainda tenho que fazer assim. Aí você fala, mas pô, Fernando, se eu deixar umzinho, vai fazer diferença? Mas se eu quero qualidade, vai fazer diferença. Tem que tirar. Ah, mas se eu deixar umzinho? Tudo bem, mas não vai ser. Se você busca qualidade, você tem que tirar 100%. Fora do pé, ele vai amadurecendo? Então, é... Climatérico, então. É uma planta, ele não é uma planta climatérica. Ele não produz mais etileno. Então, quando você tirou do pé, ele para de produzir etileno. Como ele para de produzir etileno, ele para de efetar. Diferente da banana, que é uma climatérica. Então, as plantas climatéricas, elas continuam respirando com enzimas e tal, e elas continuam amadurecendo. Banana, abacate, uma série de... Café não. Tirou, ela fica exatamente naquele ponto ali. Aí tem que jogar fora. Não, é pilão, pô. Você acha que o pilão é feito de quê? Esse verde aqui, tudo é assim. Gente, mas é simples. Vocês vão ver aqui, ó. Por que você acha que na torre ele queima? Por que você acha que na torre é bem preto? Só tem amargor? Vai ficar tudo uniforme. Vai ficar tudo uniforme. Queimado. Ele queima por causa disso. Ninguém sabe, depois de queimado... Não, então, primeira regra. Nunca comprem café moído. Nunca comprem café moído. Café tem que ser assim, ó. Sempre assim, ó. Se você quiser beber um café de qualidade, compra assim. Ou um torradozinho. Um torradão moedozinho. Sem conto. Compra assim. Porque se você comprar moído, você não sabe o que tem dentro. Não, eu vou falar uma coisa. Se só tiver verde, tá bom. A gente sabe que tem histórias aí muito graves. Que as pessoas misturam outras coisas. Ah, falha, né? E coisa pior. Porque falha é café, é. Tem coisa pior. Tem história pior, Beto. Tem história pior. Então, assim, ó. A dica é só essa. Compra grão. Porque aqui o cara não vai botar milho. Não vai botar pau. Não vai botar outras substâncias que a gente não sabe o que é. Mas ali você diferencia o verde do maduro, nessa situação, torrado? Não, torrado não. Torrado não. Porque o verde, na realidade, ele fica escuro. Ele fica com a coloração. Normalmente, ele sai nesse processo aqui. Eu vou te explicar daqui a pouco. Guarda essa informação. Normalmente, se ele chegar aqui, normalmente, quando tem verde, o cara queima. Ele não vai ficar bonito assim, ó. Não vai ficar. Ele só vai te vender torrado. Você não consegue fazer isso aqui com verde. Esse não tá torrado ainda. Esse tá, pô. Esse tá torrado. Clarinha. Esse daqui é o antes de torrar. Esse é o verde. Mas vamos chegar lá, ó. Porque eu quero passar o processo como um todo. Estamos aqui no... Tá. Estamos aqui no... Na entrada. Na saída. Na colheita. Na colheita, que é o pé de café. Depois a seca. Depois o beneficiamento. E por último, a torra. Aqui é o coquinho, esse daqui? É. Aí, o seguinte. Boa coisa aqui, ó. Eu cheguei aqui. O que que eu cato? Eu cato maduro, tá? E cato o que já secou. Porque assim como qualquer fruta, quando você olha pro pé, você tem a verde e tal, a madura e tem aqui e já passou. Claro. A que já passou, eu também pego. Quando eu passo. Tá. Eu pego e trago pra cá. Tá maduro, né? É. Já secou, inclusive. Já desidratou. O verde, que é o capeta, gente. Tá? Eu não tinha o que fazer. Essa aqui, o segundo passo aqui no terreiro é desidratar a planta, a fruta, porque ela tem 60% de água. Essa fruta aqui, 60% de água. Próximo passo, como o grão tá lá dentro, é desidratá-la, perder toda essa água. Alguns, que eu falei, já perderam no pé. Aí fica a pergunta. Se eu vou fazer isso aqui no terreiro, aqui secou lá no pé. É melhor ou pior? O que vocês acham? Melhor. No pé? Não sei dizer também. Não, porque depende. Não, porque depende. Não tem como falar. O que diferencia esse processo de desidratação do meu aqui, no terreiro, é que eu controlo. Vai chover, eu mexo. Por quê? Porque todas as substâncias que eu procuro no café de qualidade, elas são extremamente voláteis. Então, qualquer estresse, qualquer muito sol, muito calor, elas desaparecem. Então, eu tento preservar o máximo possível cuidando deles. Significa que esse cara aqui é ruim? Não significa isso. Ele pode até ter fermentado, porque choveu, teve uma fermentação e tem casos no Brasil disso. O cara que foi campeão, porque sem querer esqueceu um café lá, ele fermentou e trouxe aromas e sabores. Então, não necessariamente esse cara é ruim. Provavelmente é. Ninguém quer correr o risco. Então, por isso que a gente tira ele. Como é que a gente tira ele? Ah, ele não vai para o terreiro. Ele vai para o terreiro também, mas é rapidinho, porque ele já está desidratado. Ah, vai separando no terreiro? Não, não separa no terreiro. Quando eu faço a colheita que está aqui, eu passo ele no lavador. Como ele tem uma densidade baixa, o que acontece com ele? Vai para cima. Boia. Como é que é o nome dele? Café? Boia. Simples. Então, se eu falar café, boia é esse. Quando você colhe, ele vem junto aqui. Normalmente vem junto assim. Normalmente você colhe e vem assim. Aí eu vou, separo esse aqui na mão e esse aqui eu lavo e esse aqui, por densidade, ele separa. Tá? Aí o que eu faço com esse boia aqui? Eu trato bem dele. Por quê? Porque ele pode ser bom. Mas como é que eu vou saber disso? Só no final. Eu tenho que beber e falar... Tem que tratar separado. Tem que tratar separado. Mas tratar bem. Porque pode dar cafezão. Vou falar, nunca dar café ruim. Nunca dar café ruim. Assim, ruim, porque não esquece isso aqui. Isso aqui é o café. Isso não tem o que fazer. Só tem que torrar. Isso tem que queimar. Queima ele. Agora, boia não. Boia dá cafezão. Às vezes dá melhor do que o outro. Mas só que é um risco que você corre. Ninguém quer correr risco. Tá certo? Então, o que a gente faz? Separa e cuida dele separado. Vamos para a seca. Então, colhi aqui. Gente, tudo que eu estou falando aqui, a gente pode fazer de forma mecanizada. O grande problema da mecanização, ou problema, não é problema. Porque o cara, quando tem escala, vai depender da estratégia dele. Quando ele tem escala, eu consegui esse ano fazer essa seleção aqui com uma máquina. Ele faz desse aqui fácil, faz desse fácil, faz desse fácil. Quando chega aqui, ele já começa a complicar, que ele não faz. Não entende. Não entende. Se não, ele até entende. Mas aí você tira metade desse aqui. Quando você vê, você fala, cara, mas está passando muito. Aí não vale a pena. Então, assim, dá para fazer uma pré? Dá para fazer. Então, tudo que a gente faz, fala aqui de fazer artesanal, dá para fazer com máquina. O problema é que você vai ter que trabalhar de uma forma com foco na qualidade. Então, não pode trabalhar com foco na escala. E na seca vai ficar mais fácil a gente entender isso. Porque o grão sai da lavoura com 60%, como eu falei. A primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui, eu espalho ele num terreiro assim, fininho, para enxugar ele. Para tirar a água excessiva que tem na polpa. Enxuguei ele, eu começo um processo de seca lenta. E a gente usa terreiro suspenso aqui, que é exatamente para a gente evitar que o calor que está no chão também influencie na seca dele. Então, se tem muito sol, eu cubro com sombrite. Eu nunca deixo ele passar, por exemplo, de 40 graus sentido. Então, eu controlo para ele não passar de 40 graus. Faça o que você quiser. Bota no terreiro suspenso, deixo. Mas ele não pode ter calor excessivo. Ele tem que secar de forma lenta. Esse é o objetivo. Então, eu, por exemplo, levo mais ou menos de 20 a 30 dias para secar um lote de café. Tá? Essa é a diferença. Meu objetivo é chegar a 10% de umidade. Tem uma máquina que tem aquela ali, essa aí que está do lado, se chama determinador. Ela fala exatamente quanto é que está a umidade do café. Claro que com a experiência, com o tempo, você pega na mão, você balança, você já sabe mais ou menos que ele está ali na faixa dos 13%, dos 12%. Por que 10%? Se eu secar ele demasiadamente, quando eu for descascar, ele vai ficar tão seco que provavelmente quando ele passar na máquina, ele quebra. E por que não 14%? Não 14%. Quando eu tenho muita água, eu corro esse risco aqui, ó. Fumo. Calor. Umidade. Então, 12%. Até 12%. Até de 10% a 12%. É o ideal a gente chegar com café de seca. E tem uma coisa que eu tenho que falar com vocês. Quando eu saio da lavoura e vou secar o café, eu tenho dois caminhos. Um que a gente chama, isso é muito importante para quem está começando a beber café. Quando eu posso ir pela via seca ou pela via úmida. Vocês já ouviram falar isso. Então, secagem do café. Via seca ou via úmida. O que é via seca? A via seca, eu preservo o café integralmente. Casca, polpa e mucilagem. Mucilagem é uma boazminha. Um negocinho que tem em volta do grão do café. Que é celulose pura. Um negocinho bem boazminha, não é só? Então, é casca, polpa e mucilagem. Quando eu preservo isso tudo, eu chamo de processamento de seca natural. Então, quando vocês forem na cafeteria, pode pedir. Eu falo, quero um bourbon amarelo. Qual é o processo? O cara vai falar, natural. É isso. Significa que eu sequei ele com tudo. É melhor? Mais incompatível. Faz diferença. Não posso escolher. Ele é mais incompatível. Mas depende do café. Então, é assim, dá o corpo empinou no ar. Então, tudo vai variar. E quer ver um negócio bem legal? Essa é a via seca. Aí tem a outra via, que é a via úmida. O que significa via úmida? Eu lavo ele, descasco. Tiro a casca. Tiro a polpa e tiro a mucilagem. Fica só o grão. Seco ele já no grão. É mais rápido, porque está só o grão. E menos espaço, porque ele está menor. Olha só, tem vantagem. Mas eu, menos encorpado. Então, eu tenho que fazer essa decisão. Café colombiano, 100%. Cereja descascada. Nunca ouviu falar isso? Café, cereja descascada. Já ouviu? Cereja descascada. Então, se chegar na cafeteria, pode perguntar. Está lá. CD. Normalmente, professor. Que café é esse? CD. Cereja descascada. Então, eu tenho café natural e tenho café cereja descascada. Mais leve. Mais leve. Mas, olha. Eu estou falando dos básicos. Porque hoje, com a evolução de tudo, tem o furioche. O osho. É tudo uma variação da mesma coisa. É para a gente entender o básico. Depois fica mais fácil da gente entender as outras variações. O fermentado nem entra aí onde. Então, vou falar do fermentado. Calma aí. Vou falar do que. Como vai ser o segundo café que eles vão beber. Eu tenho que... Então, assim, acabando essa parte aqui. Então, eu tenho o natural e tenho cereja descascada. Colômbia. 100% cereja descascada. 100%. Alguém sabe por quê? 100%. Acabou. Ele não corre o risco. Pode ficar bom, hein? Fermentação. Pode ser que... Fermente lá, vai dar um cafezão. Mas, ele não vai correr o risco. Porque pode dar ruim. Como pode dar ruim, 100% cereja descascada. Por falar, então, em fermentação. Por isso que ele faz. Por isso que ele 100% cereja descascada. Estão a fermentar. A gente tinha um café. Zegu. Mundo novo. Vai ser o primeiro café que vocês vão tomar. Que é um café básico. Não tem... A gente falou. Pô, vamos plantar os outros. E tal. Vai demorar três anos. E aí? Não. Vou ficar com esse café. Eu tenho ele no meu coração. Adoro. Fascinado. Mas, a gente precisava de outras notas sensoriais. E aí, a gente começou a ver que as pessoas estão usando fermentação de café. Falando como fermentar. Imagina. Com a chefe aqui. Falando. Não. Quero fermentar. E tal. E começamos a ver como fermentar. Aí, uma das decisões. Porque fermentação é uma fermentação comum. Você precisa de calor. Você precisa de umidade. Você precisa de uma levedura. E hoje, no café, já existe levedura pronta. Você liga para a empresa e fala. Você me traz, por gentileza, uma levedura de floral. Com não sei o que. Você pede. Aí, nós decidimos não fazer isso. Pela nossa história. Pelo que a gente acredita. A gente produziu a nossa levedura selvagem aqui. Isso corre riscos. Pode ficar ruim. Mas, a gente preferiu fazer dessa forma. A gente produziu a nossa levedura selvagem com café. Então, eu peguei o café. Botei um ambiente em que ele desenvolvesse um micro-granil. Depois, a gente foi alimentando ele. Deixou ele lá bonitinho. Alimentando, alimentando. E aí, na colheita, a gente pegou só café maduro. Pegamos café maduro. Burrifamos todos esses micro-organil. E fechamos 72 horas em uma bombona. Sozinho, ele não fermenta, assim. Não fermenta. Mas demora muito mais. Demora muito mais. Então, a gente queria só 72. E assim, Berto, tem umas receitas. A gente também foi copiando, vendo. Tira isso. É como receita de comida. Vai fazendo ali à toa. E foi dando certo. No segundo ano, a gente fez o primeiro. Ficou legal, o segundo ano. Vocês vão beber hoje. Vai ser o segundo café. Então, vocês vão beber o mundo novo. Depois, vocês vão beber o mundo novo fermentado. Ele muda. Sensor de gado. Muito mais informação. Tá? O mundo hoje está fazendo isso demais. Estão até misturando com fruta. A pessoa exagera. Eu acho que exagera porque ele descaracteriza. Para mim, descaracteriza completamente o café. E esse negócio da levedura, eu acho que a gente foi uma decisão correta. Vamos manter a nossa levedura selvagem. Que não descaracteriza, pelo menos, o que tem no terroado. Claro. Depois, o café fermentado segue o processo normal. Daqui, eu seco ele e vai embora. Tá? E tem um último aqui, ó. Tem um último. O Tiago, deixa eu ver. Lembra que eu falei da mucilagem? É, esse aí. Eu falei da mucilagem. Então, assim, ó. Não sei se em quando eu ouvi falar. Falei, vou fazer esse troço. Nossa. O natural é com tudo. O cereja descascada é sem a casca, sem a polpa e sem a mucilagem. Mas tem um que se chama Honey. Já ouviram? Então, eu passei três variedades para vocês. Cereja descascada, natural. E agora eu vou falar do Honey. Você chega na... Vai ter lá na carreteria. O café é Honey. O que é? Ele fica nessa aparência aqui, ó. Eu tiro a casca, tiro a polpa, mas não tiro a mucilagem. Que é celulose pura. Por isso que eles chamam de Honey. O cara, quando eu olhei isso, eu falei. Isso vai ficar doce. Não, mentira. Claro, é uma lenda. Eu caí igual um trouxa. Ele fica mais velho ainda. Então, depende do café. Eu, o único que eu vou fazer. Eu vou escolher um café. Eu vou levar os cafés e vou fazer esse processo. Qual é a dificuldade desse processo? Por isso que ninguém faz. Muito microlote. Quando você começa a secar ele, como ele tem muito açúcar aqui, ele gruda um no outro. Fica igual um torrone. Lembra o torrone? Aí a gente tem que... Nossa, é terrível. Anda trabalho miserável pra fazer o tal do Honey. Mas ele, pra algum tipo de café, a gente vai tentar selecionar e ver as características pra ver se a gente adapta a esse processo. Que ele é legal. Ele não deu aquele sonho que eu imaginava. Falei, pô, vai ser mel puro. Mas eu acho que ele pode trazer coisas legais pra algum tipo de café. Fernando, descascar é um processo assim, manual? Mecanizado. Mecanizado. Totalmente mecanizado. Mas separar no silage tem várias formas. Você tem o desmucilador, que separa no silagem. Ou você pode deixar que aí entra nas variações, que eles chamam de fully washed. Você deixa ele num espaço com água e depois de 12 horas ele perde essa mucilagem também. E aí já é uma fermentaçãozinha que ele sofre naquele tanque. Então você pode usar o desmucilador, que é uma máquina mecânica de tirar. Ou você bota ele num tanque e aí ele sozinho. Que é o tal, eu não queria entrar nisso, mas é o tal do fully washed. O fully washed é esse aí. Ele tira a mucilagem não via mecânica. Mas podia... Ele dá uma leve fermentaçãozinha. Esse aqui também fermenta, tá? Eu acho que tudo, tudo passa dentro do diabo da fermentação. Esse negócio é um negócio do capeta. Virou agora, pensando que poma, né? Tudo... Então, é, porque ele muda o sensorial. Muda o sensorial. Então, esse processo aqui do honey, quando eu começo a secar ele, isso que pode... Eu vou ficar muito mais ligado nisso do que propriamente na questão física. Mas na questão dele ficar aglomerado e ali, em função dele estar com calor e alguns açúcares, ele fermentar. Aqui não tá fermentado ainda. Não, não, aqui já passou pelo processo de seca. Não, aqui, ele só secou. Não, mas o fermentação é antes. Fermentação é aqui, ó. Quando eu tiro ele do pé, eu fermento, depois ele vai ser... Você coloca ele num lugar com o fermento. É, não com a levedura. Ah, pois é, com a levedura. Isso, aqui, ó, tirei e ele já coloca, assim, no mesmo dia. E aí, depois, eu parto daqui no processo normal. Entendi. Processo normal. Eu tiro ele do tanque, depois de três dias, e sigo, seco ele e aí vai normal. Ah, tá. Quer dizer, quando colhe, já coloca num tanque e faz a fermentação. É isso. Na hora. Já burrifo lá, fechou no mesmo dia. É úmido o lugar. É. Na realidade, eu deixo sem água. Aí, quando eu faço a levedura, eu faço com água. Mas, depois, quando eu vou fermentar, eu deixo só ele e burrifo os micro-organos em ele. Então, aqui, eu fermento. Bom, aí, eu chego no... Sentei o café. Guardei o café pra ele dar uma uniformizada, porque, claro, quando eu falo... Ah, esse café aqui chama café em coco. Acho que o nome também é bem... Parece um pouquinho, né? Parece um pouquinho, né? Então, esse café já é comercial, tá? Eu posso vender. Aí, a gente fala, quanto é que é a saca do café em coco? É isso aqui, ó. Ou seja, eu não beneficiei. O que é beneficiar? Beneficiar tem uma série de coisas, mas duas coisas importantes. A primeira é tirar os defeitos que vêm com o café. Porque, apesar de eu tratar o café bem aqui, pode ser que ele não tenha se desenvolvido. O grão não tenha se desenvolvido bem. E ele sofre algumas coisas. Por exemplo, tem a broca. A broca, aquele negocinho do... Aquele visorinho do... Tem no café. Então, estraga bastante o café. Então, é aqui, nessa fase, que eu descasco ele e tiro todos os defeitos. Existem vários defeitos de café. Ali tem um quadro de defeitos. E aí, Joyce, ó. Bote aqui em cima da mesa, ó. Isso aí. Isso aí. Isso aí é uma caixinha que a Raquel estava preparando. Um monte de defeitos que a gente encontra no café. Olha, se vocês quiserem olhar. Esse é um defeito físico aqui, ó. Ó. Tem algum concha, ó. Ele não formou direito, tá vendo? Em função por... Muito relacionado à nutrição. Como é que sai a máquina? Deficiência. É máquina? Máquina. Tem mesa densimétrica que aí fica mexendo. E aí, hoje, tem as leitoras ópticas que o cara vai tirando. Grão verde. Ele tira grão verde. Então, quem muito utiliza as máquinas é a Pinhalense. São essas máquinas todas que a gente está falando que são aqui de Pinhal. Ele faz todo esse processo. Que a gente chama de benefício, ó. Aqui, ó. Isso é um problema. Aqui, ó. Tudo relacionado à lavoura. Tudo relacionado aqui, ó. Problema de nutrição. Problema de praga. Problema de... Que acaba afetando o desenvolvimento do grão. Mas o mais interessante dessa parte aqui é o seguinte. Quando a gente olha lá na bolsa de valores e fala lá. Saca do café, ó. De cento reais, novecentos reais. O que que acontece? Tem uma tabela. Uma tabela. Café tipo 1. Café tipo 2. Café tipo 3. O tipo 1 é permissivo. Ele fala assim, ó. Cinco defeitinhos desse. Perde um ponto. Cinco broca. Deixa eu ver se eu vejo uma broca. Não vejo broca. Cinco broca. Deixa eu esquecer. Essa aqui é a broca. Cinco broca, a broquinha lá. Cinco broca vale três pontos. E assim sucessivamente. E fala assim, ó. Para ser tipo 1, que é o melhor. Você pode, no máximo, ter 20 defeitos. Se eu, meu café, tirei, tem zero defeito. Você acha que eu vou entregar para ele? Quanto é o preço dele, né? Então, mas quantos defeitos eu vou botar? 20. Claro. Nem que eu compre o café. Ruim. Misture. Ah, isso aqui são as máquinas. Isso é a mesa do encimétrico. Isso é a mesa do encimétrico. Mesa do encimétrico. É a da fina lença. Vai selecionar. Olha lá. Olha a quantidade de... Que vai tirar exatamente esse aqui, ó. São os conchas, marinheiros, com defeito físico, ó. Essas máquinas aqui que... Isso é mada para algum lugar para fazer isso. Porque aqui não tem, né? Não mada. É terceirizada. Na realidade, então, tem gente que tem essa estrutura. Mas aí, normalmente, são caras gigantes. Porque a gente tem, por exemplo, associação ou cooperativo, que aí você leva para lá e aí o cara beneficia para você. Tem benefício e re-benefício. Tem dois processos. As secadoras. Eu vivi em fazendas pequenas, fazendas grandes. Isso quando eu era moleque. Boa. E coisa da época do império. E as secadoras, elas tinham uma abertura, né? Ela é furada. Isso. E era exatamente para os grãos com defeito caído. Não sei, não lembro. Porque foi me explicado na época. Mas ela tinha um tamanho que tinha uma causa de ser. Ela já fazia uma peneira. Fazia uma peneira. É uma pré-seleção. Aqui é nessa fase, normalmente, aqui. Eu desconheço na fase de secagem. Nesta fase aqui, porque na fase de secagem, ela está com casca. Então, você ainda não sabe o tamanho do grão. Mas... É, não. Mas... Na memória. Mas... Então, provavelmente foi aqui, Fernando. Aqui, eu falei que eram dois processos importantes. O primeiro é de tirar os defeitos. O segundo é isso que o Fernando está falando. Deu uniformizar o tamanho. O café especial, inclusive, tem uma regra. Peneira 16 acima. Então, você pega o tamanho da peneira 16, dali para cima é especial. Na realidade, minha opinião pessoal, porque isso foi um padrão criado. Então, o padrão é peneira 16 acima, café especial. Mas por que eles fazem isso também? O próximo passo, que é o último, é a torra. Eu vou torrar 250 ou mais. Se eu tiver um cafezinho desse tamanho e um desse, o que vai acontecer, gente? Não vai ficar bom. No mesmo tampouco, é a torra. Está certo? Então, claro. Quanto mais eu uniformizar, melhor. Fica mais uniforme. Muito melhor na hora da torra. Igual comida. Se eu picar a cebola lá, uma grande e uma pequena, uma vai ficar diferente da outra. Então, na minha opinião, o certo seria torrar a peneira 16, torrar a peneira 14, torrar a peneira 17. Ninguém faz isso. Mas o certo, se você quiser qualidade sensorial, o certo é fazer isso. Um dia nós vamos tentar fazer para ver se tem diferença e se vale a pena. Mas voltando aqui na seca, porque você lembrou de uma coisa. Cara, mas como é que o cara grande seca? Você não tem terreiro suspenso? Você não tem? Vai para o forno. Põe na lenha. Não é isso, diabo? Isso aí. Põe na lenha. Dá para fazer café especial no forno? Claro que dá. Desde que ele não ultrapasse 40 graus. Se ele não tiver o forno dele lá, 40 graus, esperar 20 dias para secar um lote de café, ele vai fazer especial. Mas o cara que está fazendo commodity, você acha que vai... Quantos dias em média o cara seca num torrador? Fala aí, sete dias é muito, né? É muito. Não é um torrador? Não é um secador? Não é muito. Quanto? Fala aí, quatro dias? Ah, uns três, quatro dias. Três, quatro dias. Eu levo 20, uma 30. Mas por quê? Eu quero preservar todas as substâncias que são extremamente boladas. Se eu colocar 70 graus, ele vai perder. Claro. Se ele vai perder, o que eu faço? Eu não tenho mais nada. Então, eu queimo café. Pô, torre ele demais, porque ele não tem mais nada mesmo. Ah, pelo menos a margor, né? Porque aí o pessoal bota açúcar e... Claro. A torra você faz fora também? Não, posso ali. A torra faz aqui. Com a linha pequena e eu vou saber falar. Cheguei aqui, então eu tirei os defeitos e eu separei por peneira. Esse grão defeituoso você descarta? Não, esse grão defeituoso, aí tem um monte de mercado. Lembra aqueles defeitos que eu posso ter 20? Ah, você pode incluir ali. Eu posso incluir no verde. Aí começa as brincadeiras. Tem mercado para tudo. Tem um mercado que a gente escolha. Isso é a escolha. Certo, Tiago? Mercado de café escolha. O café escolha é só café ruim. Você acredita? Não, tem umas coisas que só no Brasil devem acontecer. Não é possível. Você acredita que às vezes o preço dele é igual ao preço do café? Você acredita nisso? Só esse aqui, os caras pagam quase igual. Vamos lá, 10% de diferença. Que é um absurdo, né? É. Mas sabe por quê? Porque o mercado está demandando esse aqui. Tem muita gente querendo para misturar. Para misturar. Aí como lei da oferta da procura. Tem muita gente procurando esse. Aí sobe o preço. É absurdo. É absurdo. Mas é. Lei da oferta da procura. É claro. Isso é justo. Esses são os fornos. Olha lá. Então, cada peça dessa é um forno e aí ele entra no secador. É. Ah, esse aqui é o forno. Esse é o forno, né? Esse é o forno. Onde a gente mete o lenha. Para torrar mesmo. É, para torrar mesmo. Eles usavam muita palha também antigamente. Palha? Aí não usam. É, mas percebem que a palha fica mais barata por causa do potássio. Potássio. Potássio é muito caro. Eles usam para voltar na alvore e nutrição. Serve de abdô. É, serve de abdô. Porque como potássio é caro. Gás não tem? Gás não. Dá. Então, esse negócio do mercado de café é complexo, assim. Mas fazer o quê? Mas isso não tem nada a ver com o nosso café. Com o café que a gente quer beber. O que a gente quer beber é de sensorial. Então, não adianta. Café sensorial não tem preço. O preço é o seguinte. Beto, você quer beber o café o quê? Ah, eu quero beber notas frutadas com um final brilhante. Vamos negociar. É, vamos pagar. É igual a vinho. É como o jacu, né? É igual a fermentação do jacu. Então, assim, a precificação é completamente diferente desse café que é feito café com ódio. Normalmente, quando a gente... Isso aqui é uma matéria-prima, tá? Cada matéria-prima é diferente. Então, cada tipo de café é diferente. Aí você fala, pô, e o mundo novo do ano passado é igual o mundo novo desse ano? Não. É igual o safra. É igual o vinho. Cada ano... É um ano, gente. Cada ano eu tenho que olhar pro café e olhar, pô, ele tá denso, não tá... É o center cut que eles chamam aqui, ó. Que esse cortezinho, ele tá mais aberto, tá mais fechado. Eu preciso estudar fisicamente, com fatores extrínsecos, o que aconteceu com aquele grão. E eu tenho que fazer o teste sensorial. Que é, através de um protocolo que existe, dos concursos, pra tudo, torrar ele muito clarinho aqui, ó. Eu torro ele muito clarinho. E faço ele uma proporção de água também, uma proporção de água muito alta, que ele fica muito levinho. Mas ali eu consigo as identificações que eu preciso pra saber o que aquele café tem potencial pra me oferecer. cada café, cada grão, cada variedade, cada ano, cada lote. Bom, aí eu tenho a torra muito clara, que é pra eu entender, e eu tenho a torra forte. Isso aqui são gráficos de elementos que a gente consegue encontrar no café. Acidez, aroma, corpo. Igual o vinho. O vinho não é assim também? Acidez, aroma e corpo. Quando eu parto do final pra cá, quando eu chego, café escuro, ou extra forte, que eles chamam, o gráfico da acidez tá o que aqui, Beto? Quase zero. Zerou. O gráfico do aroma? Zerou. Interessante. O corpo? Também zerei. Estraguei, não tem mais nada. O que sobrou aí? Amargou, né? Amargou. Só sobrou, amargou. Por isso que a gente precisa botar açúcar. Então, o que eu preciso fazer com o meu café? Eu preciso trazer ele pra que eu combine o potencial dele com aquilo que eu quero. Então, se é um café que tem um puta potencial de aroma e sabores... Não vai te reimar, né? Eu vou deixar ele aqui, ó. No meu máximo de aroma e sabores. Ah, interessante. Se ele não... Por exemplo, o primeiro café é nosso, gente. Ele não tem aromas e sabores e a acidez dele é baixa. Então, não adianta eu deixar ele aqui, ó. Se eu deixar ele aqui, ele vai parecer água com papel. Não vai parecer nada. Eu preciso torrar ele um pouquinho mais pra que eu dê um pouquinho de corpo. Claro, ele tem um pouquinho de acidez. Uma leve acidez. Ele é equilibrado. O café é equilibrado. Mas ele não vai... Eu não vou deixar ele aqui no aroma. Se eu deixar ele no aroma, ele vai ficar... Não vai adiantar. Não vai dar nada. Eu vou perder o que ele tem de menor, que é o corpo. Então, eu posiciono ele aqui. Então, cada café, eu preciso fazer a curva de torra ou o perfil de torra. É isso. Resumindo. Tudo que vocês estão vendo aqui em vermelho, aqui, ó. Bourbon, Arara, 144. Ó. Isso tudo aqui são testes. Como a gente tem bastante cafés novos, a gente vai... Tempo de entrada, tempo de saída. A gente vai... Cria um padrão. Depois daquele padrão, a gente vai consertando. Para a gente poder trazer, potencializar o máximo possível o que aquela matéria-prima pode oferecer para a gente de substâncias sensoriais. Tá bom? Todo mundo deve café sem açúcar aqui ou... Pode falar. Aqui não tem número. Não tem. Ela não. Só ela aqui não. Então, deixa eu falar uma coisa assim. Foi um conceito que me deram. Porque eu comparava muito. Até a gente vai vender também no hidromel. E a gente serviu para não comparar com o vinho. Porque é uma outra bebida. Então, para café foi um conselho muito legal que eu recebi. Porque a gente tem dificuldade de fazer a transição, né? Quando a gente está acostumado, principalmente, 30 anos tomando um café mais forte. Um café com açúcar. Fala, cara, faz de conta que é uma outra bebida. Bebe. Faz de conta que é uma outra bebida. E tenta analisar essa bebida. Tenta ver o que ela traz de potencial para você. Depois, se avalia. Mas, primeiro, sem preconceito. É mais ou menos assim. Eu acho que esse exemplo vai para tudo e para o café hoje também. Então, vamos primeiro entender a bebida. Comparar uma bebida com outra. Primeiro, que vai ser um café muito básico de entrada. A segunda, que vai ter muita informação, que é o fermentado. E o último café vai ser um café natural. Assim, ó. O natural, mas de uma outra variedade. Então, provavelmente, ele vai trazer algumas informações para vocês, assim, naturalmente. Sem nenhuma interferência.